Um homem foi preso em flagrante pela polícia civil por tráfico de drogas hoje à tarde na cidade de Franca. Mas você vai acompanhar agora a reportagem do Rafael Ribeiro, o que aconteceu. Você já ouviu falar em traficante que oferece droga para a polícia? Você já ouviu isso? Então, você vai ver nessa reportagem, põe no ar. Um caso inusitado aconteceu com investigadores da Delegacia de Investigações Gerais em Franca. Eles foram até um endereço fazer a intimação de um suspeito de homicídio. Assim que eles bateram no portão, quem saiu foi um traficante e ofereceu drogas aos policiais. Ao meu lado, o delegado da DIG, doutor Márcio Morari. Doutor, esse traficante imaginou que esses policiais fossem usuários, clientes ali? É, uma situação bastante inusitada. Os investigadores tinham informação de que no local estaria residindo um suspeito de estar envolvido no homicídio aqui na cidade de Franca. E os investigadores do setor de homicídio se deslocaram para esse local a fim de constatar a veracidade e intimá-lo. Entretanto, quando eles bateram no portão, o rapaz já saiu com um papelote de cocaína na mão e acreditando que se tratava até de usuário que estava ali no portão à procura de drogas. Diante disso, os policiais imediatamente, o teteiro, entraram para o interior da residência e localizaram o mesmo dentro de um prato, mais de 20 porções de cocaína. E ainda a cocaína em volta, tudo indica que ela estava empalando naquele momento. E também um pequeno valor de cerca de 50 reais que a gente acredita que era o que já tinha sido vendido hoje. Diante disso, ele foi preso em flagrante e conduzido aqui para a sede da DIG. Ele chegou a esboçar alguma reação? Ele se surpreendeu aos investigadores se identificarem como policiais? É, depois ele se assustou, né? Disse que era para uso próprio, que não era para venda. Entretanto, esse rapaz de apenas 20 anos de idade já tem antecedentes quando adolescente, por roubo, ou seja, assalto à mão armada e também por tráfico de drogas. Inclusive, a nossa equipe conversou com esse jovem aqui na Delegacia de Investigações Gerais. Vamos ouvir o que ele disse. O que aconteceu, meu? Fala pra ele, né? Ah, não, se deu. Fala nada, não. Já era mesmo. Ficar preso. Negócio que nem não. Já era. Na hora que os investigadores bateu lá no portão, você não imaginou que fosse a polícia? Não, pela voz, eles já sabiam, senhor. Mas aí você foi servir droga pra eles? Nada. Não vem droga, não, senhor. Eu sou usuário. Eu estava ocupado os dias. E aí, essa droga toda, você ia consumir todos aqueles papelotes ali? Exato, todos, senhor. Você assustou na hora que os policiais bateram lá no sul? Nada, não vai pra eles. Eu ofereci até uma água de água pra eles, tratei eles bem. Você ofereceu água pra eles? Tem ciência. Porque são usuários, são bandidos. Mas na hora que eles bateram lá, você imaginou que era alguém querendo comprar. Não, senhor. Doutor, agora esse rapaz, ele está sendo preso em flagrante? Está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas, vai ser recolhido na penitenciária de Franca e vai ficar à disposição da justiça. Nesses anos todos de delegado, o senhor já se deparou com alguma situação semelhante a essa? Não, essa foi bastante inusitada. A nossa profissão tem disso, né? Cada dia ocorrem fatos que nos surpreendem. E esse foi um deles. É verdade, doutor Morari. Se surpreende a vocês, imagine aí quem está em casa vendo. Imagine o seguinte, o policial está lá, sabe que mora um traficante. Aí eles vão lá pra poder fazer o trabalho deles. Na hora que eles batem na porta, o traficante fala, opa, e aí, e aí, tudo bem? Ó, vem cá, vocês querem essa droga aqui, ó? O que o policial faz? Ele falou, meu filho, nós somos polícias, nós vamos te prender. Não tinha nem o que falar, né? Não, não, não. Aí mudou o discurso na delegacia. Ele falou, não, eu ofereci água pra ele e toda aquela droga lá era pra consumo. Ah, é brincadeira, né, gente? Isso aí é demais, né?